Música Música Vem na minha frente Meu coração Parou Música 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 O tempo é a criação da mente Cada acidente me fez diferente De te colocar em mim Vem na minha frente Meu coração parou O tempo é a criação da mente O tempo é a criação da mente Ninguém esclareceu Somos uma gente Que o céu já vai ser bom